e levando aí pode começar mano já tá gravando aqui já lá vizinha nós salve galerinha mais um vídeo aí procurar o canal aí do pretinho pode começar mano se vai aparecer alguém e a live hoje tá fraquinha por enquanto não apareceu ninguém não mas vambora lá né salve 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 tulopinha vamos que vamos e aí O que é isso? Toma ele cá, padre ninja Tá dando umas bugadinhas, mano Na moral, tá dando umas bugadinhas Ao dar live, mas Vamos que vamos Até marquei errado O negócio aqui Eu poderia ter caído aqui, ou se eu cair aqui Já pega aí, beira na área azul Cuidado pra não cair Aí na cloquetal, né mano Que vai lotar de gente na cloquetal Aí Vamos passar beirão na área azul aqui Não pega a área azul Porque já tem esquadizão chegando na área azul Vou pegar aqui pela escola A beira do rio ali Salve, salve, galerinha Vamos que vamos Tá aqui o pretinho com mais um Align pra vocês aí no canal Espero A gente espera fazer um bom jogo Até nego ali É isso aí, galerinha Quase que o pretinho Foi abatido O inimigo E vinha ali pelas costas Já tentando Já dar aquela franqueada O pretinho Levou a melhor dessa, né Sai meio miado Mas Poxa, é isso aí, mano Vou pegar um kit aqui Já Deu aquela relada de kit Ela caiu ali Salve, 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 galerinha Chegando aí na live Minha equipe Tá com um grande desfalque ali Já vou dar uma observada aqui Se tem como Como é que tá aqui Beleza O Ione tenta passar ali Pela Pela beirada do rio ali Já vou Por aqui Temos tudo espalhado, galera Sazuki já tá Lá na área azul Eu aqui na ilha E é um grande perigo Andar desse jeito Mas é um grande perigo Porque A gente pode tapar aí Qualquer hora com squad aí Pode às vezes dar Não dá bom, né Pode dar ruim E eu vou tentar colar aqui Com Com o Ione aqui Não sei como é que eu vou fazer Eu vou passar por aqui mesmo, mano Não sei Pode dar treta por aqui Mas Já chegou mesmo Meu carro O Ione O Ione tá na ilha O Ione tá Vou lá na Vê lá O Ione Tá na mostra elétrica Já fiz aí O meu primeiro abate Aí na partida Galera Apesar que não tá Muito bom Muito fácil Jogar Free Fly Porque A maioria das vezes Você só encontra Hack, né mano Estamos chegando mais Estamos aí Chegando aí Salve, salve Tropinha Já colhemos junto Com o Ione Nós estamos juntos E assim, mano A equipe Tem que tá junto Fazer a melhor colocação Eu acho que eu não sei Se eu vi nego andando Por ali Não, eu não vi Isso aí Tem que tá sempre Alerta Já puxei logo Aquele bugadão A Famas Eu O jogo de Famas Eu Faço muito Muito Mesmo Bugadão Mas Vou mudar pra cá Porque Aqui também Estou bom Que P 40 Ultimamente Estou jogando De Tonso De Tonso Gostando muito De jogar de Tonso Tonso Tá uma arma Muito boa Salve, salve Tropinha Aqui é o Canal do Pretinho Pretinho Mandando aquele Aquela live Zona aí Pra vocês Não esquece De deixar Aquele like Comenta aí Se estiver gostando Do vídeo Pretinho Começou agora Mano Frequentemente Não tem Jogado muito Mas Vem com a Qualidade Boa de vídeo Pra vocês Pretendo trazer Uns campi Pra vocês Desde quando Igual Tive até um Campi aí Que eu Tô pra mostrar Lá pra vocês Mas não Gostou não Mas Opa Carinha Tá Opa Poxa Ah caramba Você ficou Na minha frente Mas é isso aí Mas é isso aí Galera Já caí ali O cara Ficou na minha frente Não consegui Tragar um gel Não tem que ficar Muito esperto Squad Não tava junto Tava separado E é isso Sazuki Esse aí Participou Do nosso Campi Isto Já faz Aquela Boa jogada Já dá Aquela Fraqueada Ione Tenta subir Um capo Por aí Sazuki Já pega Aquela Posição Está ali Dando Aquela Aquela Luteada Ali Ione Já leva Já derruba Um Já vem Um No Afroqueamento Cai ali O Ione Sazuki Sazuki Continua Dando Aquela Luteada Vamos ver Galera Como Ah Estou fazendo Tiago Estou fazendo Para o YouTube Estou fazendo Gravando Para o YouTube De vez em quando Faço ali Facebook Também Eu estava pensando Agora gravar Também Na Nimo TV E No Buia Também O Buia Também Está um Ótimo Aplicativo Muito bom Mesmo Você fazer Live Mano Na moral Muito bom Mesmo Você já Faz Já em Dois Três Aplicativos Ao mesmo Tempo Você grava Para dois Três Canal Ao mesmo Tempo Assim Sobe Um capinha Por ali Um capinha 133 Já caiu Mano O cara Já pega O couve Ali Sazuki Já finaliza Cinco Kill Mano Cinco Kill 22 Vivo Sazuki Está ali Na pela Negativa Negativa Tenta Mais Um capo Ali Um capinha De 26 Já busca Uma posição Melhor Ali Já tenta Subir Um capo Ali Pela Direita O cara Já tenta Pair Uma posição Já gela Ali Tem um Outro Lá Na árvore Dois Ali Embaixo Sazuki Está Na Posição Negativa Ali Até Tem que Saber Trabalhar Nessa Posição Mano Tem que Saber Porque Numa Posição Dessa Igual Estão Tentando Franquear O cara Tem que Aos Dois Lados Mano Tem que Olhar Já Tenta Puxar Um Capo Ali Acho que Ele está Tentando Bugar A cabeça Mesmo Do Cara Ali Já Tenta Sair Ali O cara Já Tenta Buscar Um Couve Melhor Já E Canta Toma Lhe capa De Sazuki A Glosa Está Cantando Sazuki Só Está Observando Esperar Ele Pegar Uma Área Aberta Para Poder Rajar Ele Olha Olha Isso Toma Capa Salve Salve Galerinha Toma Lhe Capa Tenta Pegar Uma Posição Melhor É Parece Que Está Assim Nossa Capa De Sete Nove Derruba Já Finaliza Ali Por Ali Já Tenta Pegar O Outro Na Área Aberta A Bala Os Caras Já Estão Sofrendo Um Já Cai Já Joga O Gelo Tenta Pegar Uma Posição Melhor Ali Toma Lhe Bala Meu Deus Que Isso Este É O Squad Sendo Amassado Pelo Sazuki Cara Que Teve Com Nós No Campeonato Campeonato Do Anker Toma Lhe Capa Cara Amassou Estou Querendo Trazer Para o Canal Porque Eu Não Tive Como Eu Gravar Assim Fazer Ao Vivo Por Causa Da Minha Internet Mas Eu Gravei Lá Um Pouco Melhores Momentos Lá Aí Eu Vou Estar Trazendo Para o Canal Também É O Campeonato Famoso Luan Queiroz E O Sazuki Estava Lá Sazuki Estava Lá Amassando Ele Césseira O Panda É Isso É Isso aí Mano Cara Joga Cara Massa Mano Eu ali Tive um Azado Caramba Ali Nem sei Que Nem sei Que Aconteceu Comigo Ali Que Cara Me deu Um Capa Já Tentei Sair Fora Ali Já Não Teve Jeito Mais Só Fiquei Ia Só Tá A bala Só Tá Igual Pipoca Embaixo Aí Mano Só Pipoca Ó Lá Já Era Nove Kios De Sazuki Mano Sazuki Tá Parecendo Um Leão Só De Área Aberta E Toma Ali Capa Já Derrubou Já Gelou Já Tentou Pegar Ali Dez Kios Mano Tá Amassando Tem Os Caras Se Curando Ei Menino Esse Menino Esse Menino Tá Um Futuro Esse Menino Tá Um Grande Grande Talento Aí No Free Fry Na Moral Mano Carinha Foi Pra Nossa Guilda Aí Tá Amassando Mano Na Moral Tá Amassando E Aqui Não Tem Nada De Hack Não Mano Daqui É Negócio Nosso Aqui Negócio Nosso Aqui É Jogo Mesmo Mano Jogo Mesmo A Cabeça Olha Doze Kilo Kilo Mano Doze Kilo Oito Vivos Vai Chegando Aí Tropinha Não Esquece Deixar Aquele Like Se inscrever No Canal Do Pretinho Ativa O Sininho Lá De Notificação Porque Quando Pretinho Estiver Aí Vou Estar Fazendo Duas Duas Horas De Live Por Dia Aí Vocês Não Perder Acompanhar Todo Todo Víde Aí Do Pretinho Aí Mano E A Bala Tá Comendo E Bora Que E Bora Sasuke Vamos Que Vamos Olha O Capa Olha O Capa Moço Nossa Mano Moleque Amassou Moleque Amassou Jogou Muito 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 E É Isso Aí Galerinha 13 Quil Nossa Que Isso Moleque Tem Um Grande Desempenho Moleque Joga Muito Mas Amassa Mano Na Moral Sazuke É O Nome Dele Fala Sazuke Que Que É Isso Mano Você Amassou Hein O Tá Merda Deixa Ver Se Eu Consigo Mais Uma Tilopinha Aqui Breve Breve Vou Tá Jogando Jogando Aí Com os Escritos Aí Mano Só Passar O ID Eu Vou Tá Adicionando Na Live Aí Na Minha Live Jogar Brincar Um Pouco Fala Tiago Fala Tiago Salve Salve Dando As travadas Olha Essas travadas Até a hora Que me atrapalham Um pouco 360 Grau Tá Muito Bom Vamos Para a Segunda Partida Da Live Do Canal Do Pletio W Troca De Elite Vamos Pegar Aqui Vamos Vamos Pegar Pega Masta Elétrica T Coventos startup Amster T T T platforms 从 salve salve tropinha nossa nossa ta lotado gente aqui vamos recuar galera vamos recuar não tem nem colete ainda vamos voltar lá para poste noc não quero trocar agora não ali ta squad pesado ali já lotearam tudo ali mano nossa mano é mano não tem jeito não vamos para trocação você cair fazer o que né na vez ta verda vou trocar essa arma essa arma essa arma essa arma para mim aqui não é boa não mano colete está começando a ficar mais ou menos Tamo junto, é nóis, tropa Por isso que tá chegando aí na live aí, deixe seus comentários Pode upar aí, eu tô só com colete 1 O próximo camp Vou tá trazendo ao vivo aí pro canal aí Trazendo ao vivo aí pra galera aí Eu participei de dois campeonatos, não tive como trazer Porque eu não tinha uma internet muito boa, mano Mas agora o Pretinho já tá trabalhando aí pra melhorar cada vez mais e mais Mostrar o trabalho aí, né Esse é o sonho do Pretinho, então vamos que vamos, galerinha Pretinho, ó Pretinho quer ser um monstro Vai casar, ó É chegar e dominar mesmo o mapa Não quero saber de nada não Inclusive falar o nome do Pretinho até assustar Poxa, esse aí não bate de frente não Acho que eu vou pegar Vou pegar essa 12 aqui Vai dar mais certo Então, vamos, galerinha Tchau 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 Deve ter 40 ali, ó. Deixa eu ver se é todo mundo. Deixa eu ver se é todo mundo. Quem era? Eu lembro que era um homem que eu tinha bem conhecido, mas eu não lembro quem era. É um ET, né? O quê? Não. Era lá, era lá. Caraca, mano. Era lá. Era lá. Era lá. Era aíaku. Era aíaku. O que é isso? 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 Tô fazendo? O que é isso? O que é isso? Não, mas eu vou sim depois. Fala tropinha. Tá complicado Tá foda jogar Na moral Salve, salve Galerinha Fala Thiago Tá vendo nós ainda aí Thiago Salve, salve Tropa Já vou começar Pode apertar pronto aí Pra começar aqui Aperta pronto O Juninho Aperta pronto Deixa eu ver aqui Essa é mais uma Live do Pretinho Mais uma partida Insana A última A última de hoje galera Amanhã Amanhã Duas horas da tarde O Pretinho vai estar fazendo Duas horas de live Aí na YouTube E no Facebook Segue lá O Instaglando Pertinho Segue lá O Instaglando Pertinho O Instaglando A calça Foi que eu vou sair A calça Foi que eu vou sair Ok Salve Salve, salve Tropinha Não esquece de deixar aquele likezão E se inscrever no canal Do Pretinho Ativar o sininho aí Pra poder Tá Recebendo todas as notificações De vídeo novo aí Do Pretinho Vamos que vamos Não sei como é que eles vão jogar Porque aqueles outros lá Estava Mais entrosado Não é galera Mas E ela já Construiu Três dedos Essa porra Não O bebê Ui Onde está É Onde está Onde está É Onde está Se quiser É A morte É Tá Bem Fui Não 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 sei não Estão achando Que essa aqui Vai ser Solos Versus Squad Na moral Não pega Não pega O nosso Não Vai ser Solo Versus Squad Aí Os carinha Parece que são Ruchadores Meu Deus do céu Corre Corre não Corre não Vamos lá Vamos lá Agora Agora Eu te trato Ixi Te encosta Estudeu Deve ter Tocar de arma Aqui Dá covo para mim Mas Não precisa ir para correr Socorro Eu te Deve ter Mora Pera 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 Nossa É isso aí galera, eu não falei Só ver essa squad agora Agora é a última pra segurar Agora é pra segurar Os molecada aí, só quer saber de zoar Jogar sério no mesmo, nada Segurar a partida aí Quero pegar os meus pontos, quero pegar mestre Arma, bolo, 344 aqui Nossa Vamos que vamos galera 29 vivo Final capaz de sobrar aí Preto enquanto squad mesmo Então É foda né Não sei se a gente consegue fazer Alguma mitagem lá, mas Vamos ver É difícil, mas nada possível Eu vou ter tempo mesmo de treinar agora Porque O pretinho tá ralando muito Trabalhando demais Não tá quase sobrando tempo nenhum Aí fica difícil Foda Se quer jogar um pouco Não tem Não tem como jogar Não tem como jogar Agora não Agora é duas horas por dia É insana de live Duas horas por dia É insana de live Não vai falhar não Pô mano Na moral Eu Eu não sabia Eu gostava Eu sempre gostei de jogo Na moral Eu sempre gostei de jogar Sempre Futebol Cara Prestate 2 Xbox Prestate 3 Mas eu nunca Na minha vida Pensei que eu ia gostar Tanto de jogar Um jogo Gosto de jogar Esse daqui Opa Teleguei ali Meia volta Vamos ver Se tivesse com a XM8 Arriscaria Ou a M60 Arriscaria Tentar dar um capa nele Mas de M4 Mano Tô fora Tô por fora M4 Ainda mais dizer Que ela tá aqui Ei Coronha 1 Sem boca Não vou fazer isso não É dar tiro Como pra caçar Gente morrer Tô fora Mas aí Igual eu tava falando Mano Eu Nunca imaginei Que eu ia achar um jogo Que eu ia ficar Tão louco Com ele assim Igual Tô com esse daqui Agora Comecei Com pouco Tempo de jogo Nossa Já Já quase Peguei mestre Várias vezes Pra falar a verdade Eu Nunca pensei Em pegar mestre Porque na época Eu não sabia Arruxar direito Sabia nem atirar direito Não sabia subir um capa Opa Carinha ali Carinha ali Não sabia Não sabia puxar um capa Não sabia fazer nada É difícil Aí Agora não Agora eu tô pronto Eu vou pegar mestre Nessa temporada Agora eu pego mestre Eu não vou rajar ele No cais Porque 24 pessoas Foi Essa coisa também Tô só e disso Atai Carinha ali 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 O que é isso? Top 19 Pretinho Tá dando uma campeonata Uma seguradinha aqui Quero pegar meu Dima 3 Amanhã vou estar Trabalhando aí Pra pegar o Dima 4 Tentar pegar a patente de mestre Quanto mais rápido possível Não é o mais indicado a fazer O que eu já vou fazer aqui agora Mas Pode ver que o cara já pegou as coisas Vamos que vamos tropa Ah Já vou deixar bem claro pra vocês Camperista Camperista que nem eu Tá difícil de encontrar Mano, na moral Tá muito difícil de encontrar Eu Campero muito, na moral Mas E hoje em dia eu não tô aguentando muito Camperar não O negócio meu é mais ruchadão Mas se eu tiver jogando solo O cara pode Falar assim Poxa Eu só vou achar o Pretinho No último mesmo No último mesmo Exato mesmo No finalinho Eu consigo achar ele Porque Camperar me fecou nóis E daqui Gosto muito de ficar desse lado aqui O que acontece Ainda mais quanto é jogo contra o squad Geralmente Agora que a safe fechou pro lado de lá Eu vou pegar meu carrão E sair daqui Mas Sempre quando a safe fecha pra cá Que dá treta aqui Na Aqui Aí o que acontece Acertando aqui em cima Aqui O cara caiu ali Você já cata ele Brincadeirinha Mas é mano Os caras ficam bolados Enquanto você tá no tiroteio O cara derrubou lá Você foi Papou a kill dele Papou Papadou de kill Desgramado Você fica bolado Mas é isso E aqui Passa vazado Segredo maior É procurar a melhor posição A melhor posição Você sempre tá safe Sempre seguro Olha eu Eu contra o squad Se eu ficar zonzão na pé Eu vou morrer Então já procura um veículo Que eu posso Procmover aí E tá apanhando a melhor posição E Fazendo a melhor pontuação Eu vou morrer O que é isso? Essa não foi uma boa escolha não Não foi Não foi uma boa escolha do pretinho Olha Nossa Vamos lá. Nossa, não podia ter mexido com aquele cara ali. Não podia. Agora eu vou viver de queima. Eu vou viver de queima. Eu tenho que sair fora. E eu estou enrolado. É desgrama. Nossa. Enrolei mesmo. E é isso aí mano. Valeu galera. Até amanhã com mais um vídeo aí para vocês. Pode ver aí ó. Estou quase chegando o Dima 3 já. Eu creio que amanhã já vou estar pegando aí o meu Dima 4. E obrigado aí mano. Obrigado aí galera por comparecer aí na live aí. Conto com vocês amanhã. Valeu Thiago. Um abraço aí mano. Quando quiser jogar aí com o pretinho aí é só passar o ID aí ó. Te chamo lá na live lá na hora lá. Se quiser participar aí. E tudo de bom aí para vocês aí. Uma boa noite galera. Obrigado.